O vento para as matinas. Onde há o seu convento? Deixo, é depois chupo. Para um pássaro é aqui ao lado. Quando dorme? Entre as matinas e as laudas. Então, quase não dorme. Deixo o sono àqueles que precisam. Eu, por exemplo... Pode acompanhar-me ao altar. Como se chama? Irmã Joana. Tomei este nome por causa de Joana d'Arc. Tenho a ambição de levantar um cerco? Sim. Consegues estar de pé? Sim. Agora já estou bem. Mas que cerco quero levantar? O cerco que fazem a Deus. Onde? Deus está cercado em mim. Mesmo em si. E surpreende-a. Sim. E no entanto, vivemos no mesmo mundo? Sim. Mas eu vivo no século. Deus não está fechado no convento. Deus não está fechado no convento. Eu vivo em grande quantidade. Amores profanos. Amores profanos. Só existe um amor que não tem quantidade. É antes a qualidade que varia. Sou atriz. Tento mostrar a verdade através de coisas irreais. Deus fez a mesma coisa ao criar o mundo. No filme que estou aqui a fazer, interpreto uma jovem religiosa que vive um amor carnal dentro mesmo dos muros do seu convento. Passa-se, penso eu, no reinado de Dom Afonso VI. Esse tipo de histórias era então corrente em Portugal. Mais do que noutro sítio. Sim. Foi nessa altura que em Portugal as pessoas deixaram de acreditar. Por uma vez, Portugal foi um país de vanguarda. O que provocou esse avanço? As pessoas já não podiam acreditar que Dom Sebastião ia regressar. Porque já havia um rei no trono. Em cada festa, garrotavam e queimavam pessoas no rocio. Mas ninguém pensava que essas pessoas eram inimigos de Deus. Nem que os executores eram os seus servidores. Restava apenas acreditar na razão. Foi então que começou o cerco de Deus. Por que motivo a razão haveria de ser inimiga de Deus? Porque ele é real e ela não. A razão não se encontra nem no homem, nem no mundo. E ainda menos em Deus. Eu achava que era até uma pessoa forte. É a impressão que dá. E no entanto, desmaiei. Também sucedia a Santa Teresa. Nela, era para chamar o Serafim. Talvez seja o mesmo para si. Mal ouço confessar-lhe a razão do meu desmaio. É livre de me o dizer. Ou não? Estava a olhar para si. E via desaparecer. Desaparecer. Em vez do seu corpo. A via ao vazio. Talvez tenha sido nesse momento que consegui levantar o cerco de Deus. E se foi esse o caso? Se foi esse o caso, então devo ter-me encontrado com ele. Quando nos encontramos com ele, desaparecemos. Ignoro o que o mundo vê. Mas no interior de nós próprios o encontro com ele implica amar com todo o nosso ser. Como distinguir esse amor do amor profano? Só existe um amor. Há muito que o procuro. Mas continuo prisioneira do mundo. Ele também se encontra no mundo. Só amei seres de carne. nas minhas orações procuro o verbo encarnado. Já o encontrou. Penso que sim, por momentos. Como fazer para sermos amados por Deus? Amando até deixarmos de ser. Foi o que fez há pouco. Não lhe o sei dizer. Por momentos, desejei a morte. A morte não é o amor. Quando desaparecemos à força de tanto amar, deixamos de ser aquilo que não somos. E em que é que nos tornamos? E em que é que nos tornamos? Tornamos-nos naquilo que somos. E o que encontramos? A vida? Encontrar a vida é aquilo que mais desejo. Encontrar a vida é dar à luz. Cada um o faz à sua maneira. Sou apenas um tronco de madeira levado pelo rio. Engana-se. O que fiz? Veio aqui. É aqui em Lisboa que posso encontrar a vida. Se for aqui que consigo amar. Amar ao ponto de desaparecer. Amar ao ponto de dar à luz. Não trago uma criança em mim. Nós todos, homens e mulheres, trazemos uma nova vida em nós. Mas então, eu sou outra pessoa. Nós somos todos vários seres. Aqui, sou a religiosa portuguesa. Como eu. Como eu. E aqui, eu amei. Como eu. E aqui, eu amei. Seremos nós uma única mulher. É possível. É possível. Então, carregamos dentro de nós o fruto do nosso amor. Sim. Então, é aqui que vamos dar à luz. Sim. Nós somos uma mulher. Isso. E aí, nós somos uma mulher. E aí, nós somos uma mulher. Estes bem aqui, ontem? Muito bem. Estes felizes com a sua noite? A branquinha pode ser muito deprimada. Eu melhoria me dar de dormir como você, em uma hora razão. Não sei se a hora em que eu me dar de dormir era razão. Eu assisti às minhas em um abenço. Eu quase não dormi. Você foi em um abenço em um abenço? Não. Isso foi lógico. Como isso? Em um abenço, eu encontrei o rei de Anspestia. Você pode pegar eles. Eles são amigos de Paris. Eu vou lembrar eles. Com o rei de Anspestia. Corta muito bem. Vão lá a dupla? Sim. Rafael, estás pronto? Estou pronto. Quanto quiseres de mim. Motor. Só um pedido. Ok, anúncio. 17 sobre 2, segunda. Arcel. Arcel. Adieu, il me semble que je vous parle trop souvent de l'état insupportable où je suis. Cependant, je vous remercie dans le fond de mon cœur du désespoir que vous me causez et je déteste la tranquillité où j'ai vécu avant que je ne vous connusse. Adieu. Ma passion augmente à chaque moment. Je vous remercie dans le fond de mon cœur. Corbe ? Tô? Por que você não pleurou? Isso me veio naturalmente. Olhando para a mer, eu entendi o sentido da minha voz. Você verá no montagem, mas eu acho que é a última vez que é a mais justa. Boa tarde, minha senhora. Dê-me o seu recalho. Também que vai te chegar. Entra.